A minha primeira memória da moda, posso dizer que é uma das minhas avós a fazer roupinhas para os bonecos em papel. No fundo começou por criar peças que eu pensaria que me faltavam a mim no meu armário. A moda é um statement para toda a gente e influencia todo o tipo de culturas, assim como acho que todas as culturas podem influenciar a moda. Normalmente as minhas referências têm muito mais a ver com artistas plásticos, música, todo tipo de arte, outras culturas passadas, nossa juventude, outros anos passados, outra música de outros tempos. É muito mais isso que me influencia do que propriamente algo que eu vejo hoje em dia. Eu trabalhei não só sozinha, mas com outras pessoas que ao longo dos tempos foram desistindo e eu persisti sempre aqui com esta ideia. O conselho que eu dou é não desistam das vossas ideias e se puderem agarrar nisto com unhas e dentes vão até conseguir.